Na verdade, nós vamos dividir o palco para a esquerda e na direita. Quarto zagueiro, zagueiro central. O que o adversário faz? Quando a bola estiver no quarto zagueiro e no zagueiro central, Então, o atacante, o atacante, o encurdo. Quando a bola for para o lateral esquerdo ou para o lateral direito, esse atacante, o atacante do lado e o meia vão para marcar. Então, o atacante, o atacante do lado e o meia vão para marcar. Não sai mais. E aí, o lateral esquerdo, quiser jogar por dentro, ou quiser jogar de volta para o zagueiro, não tem mais alternativa. Quanto o Beijing, eles fizeram muito bem isso, né? O Beijing fez muito bem contra nós. Eles pela busca da guarda. Por que o China vai dar para o chão? Seguir no jogo no jogo. Mas, eles nos do jogo no jogo. Seguir no jogo no jogo no jogo. Na parte, o chão no jogo no jogo no jogo no jogo. Seguir no jogo no jogo. Seguir no jogo no jogo no jogo no jogo. E já conseguimos encontrar o futuro para abordar esse tipo de estratégia, para abordar esse tipo de estratégia.